Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no Konohatório da Vida, Sayokai! O vídeo de hoje é um FD do filme de sessão especial do domingo, né? Do artigo que eu faço, que no caso, de novo, eu ainda não consegui fazer porque tô enrolado Mas depois eu linko, como sempre, o artigo embaixo do vídeo Provavelmente lança junto quando lançar o vídeo Domingo, no caso, né? O filme de hoje vai ser Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana wo Karazou Ka... Kazaru Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana wo Kazaru Tá, esse é o nome. Chamado de Sayonara no Asa, em abreviação, porque o nome é longo É um anime, acho que do ano passado, um filme do ano passado, no caso, da Mario Kada Mario Kada faz animes muito interessantes, tipo... eu não lembro o nome deles Mas tem animes muito bons que ela faz Tipo, ela fez um ano passado, das meninas... Ah, eu não vou falar Mas ela fez uns animes muito interessantes Vocês podem pesquisar no Google O que vocês acham? Esse filme especial também é feito por ela E é um filme bem legal A nota dele também é alta, mas isso não importa muito A nota do anime list Ou sei lá onde O filme é mais ou menos assim É um reino fictício, um reino fantástico Um mundo fantástico, no caso Onde temos vários reinos e vários povos diferentes Tem o reino humano Tem o reino dos Renatos Exatamente esse é o nome, Renatos Que são dragões anciãs Não sei, dragões velhos, né, antigos Que existem nesse mundo Teve seres alados Outros tipos de seres aquáticos Que foram desaparecendo E dentre esses seres Temos os personagens principais do filme Que são de uma raça chamada Yorf Que é o equivalente a Elfo Eles têm umas características muito próximas dos Elfos Não as orelhas Ou o porte físico Embora eles sejam meio arianos, brancos e loiros Que pode dizer que eles podem ser auto-elfos Mas eles são imortais Ou praticamente imortais Com uma longevidade absurda Um Yorf com 500, 600 anos parece uma pessoa de 18 Ou sei lá, alguma coisa desse modo E temos a história desses Yorf Ou no caso a história da protagonista Chamada Máquia Da melhor amiga dela Chamada Lélia Eu vou ver aqui Acho que é Lélia Parecido com Leila o nome dela É, Leila É Leila E do Ariel Que é um filho adotado pela Máquia Acontece o seguinte Vocês já sabem do plot ou não Mas um dos reinos humanos Precisa de poder político Então ele captura os Qual o nome daqueles? Os dragões renatos Para ter um status de poder Olha, temos dragões Não sei o que lá Somos poderosos Então fiquem longe É um modo de se garantir De maneira superficial Uma máscara de poder Que de fato tem um poder ali Não é um poder invisível Mas isso dá um poder maior Tipo, ah, somos muito fortes E esse reino está com um problema com os renatos Que os renatos estão em extinção Tem muito poucos E eles ficam doentes Porque eles estão fora do habitat natural Do meio de vida natural deles Estão sendo escravizados E submetidos à prisão Em calabouços, né? Porque eles são literalmente Bichos domésticos Para esse reino E eles entram em colapso Depois de um tempo Vai ficando doentes Não tem uma coisa certa Sei que eles ficam doentes Uma hora eles ficam doentes E morrem Só isso Não sabe-se quando E o poder desse reino está diminuindo Porque os renatos estão morrendo Então esse poder ilusório deles De status Está caindo Então eles pensam Ah, vou pegar um outro ser Mágico Um outro ser diferenciado Que no caso é os iorphs Escravizar os iorphs E fazer o nosso reino humano Misturar com eles Para termos descendentes iorphs E humanos Que propaguem A nossa O nosso poder A nossa glória A nossa Grande Pompa do reino É mais ou menos essa ideia E esse povo iorph Ele é um povo Que tem uma tradição De historiador Eles são tecelões É como se eles fossem Eles fazem a história do mundo Eles são os registradores As pessoas que registram Os tabelões Tabeliões Eles pegam toda a história Que está acontecendo no mundo E ela é lida através Das Enfim Dos tecidos que eles fazem Os tecidos deles São extremamente Bem feitos Extremamente bonitos Muito valorados Assim no mercado Mas também Para além disso Eles são Meio que Os guardiões Do tempo Os guardiões da história É História milenar Enfim Mais ou menos essa ideia Eles só tem essa função Eles tem uma comunidade muito Digamos Estagnada Porque eles vêm de maneira Muito tranquila Com a natureza Não é um reino separado É um reino que está ali No mundo Não é tão inacessível Assim nem nada E eles vêm Tranquilamente Só que aí Esse reino Que eu não lembro o nome Agora Vamos ver se eu acho o nome dele Aqui Ah Deixa eu ver Esse reino Tá Eu não achei ainda Mas de um modo ou de outro Ah Mesarte O nome do reino é Mesarte Esse reino de Mesarte Ele vai lá buscar Os orfis fêmeas Para escravizar Estuprar E dominar Para ter descendentes De sangue nobre Que sejam Meio orfis E meio humanos E de fato Eles vão lá e Pegam todas as amigas Da maquia A anciã Do grupo A própria Leila Ou acho que é Leila E escravizam Literalmente Eles Vão lá e Só que nesse processo De escravizar A maquia Ela consegue meio que fugir Sem querer E tem um conflito ali Onde um dos Renatos Descontroladamente Em crise Quase morrendo No seu processo De momentos finais Mesmo Totalmente surtado Em dor Ele arromba lá Um dos salões Que guardam a história O registro da humanidade Que os orfs fazem E aí ele escapa E acaba levando Sem querer Meio que amarrada Dentro do tecido Dentre os tecidos A maquia Que é a protagonista Do filme Aliás passo os slides Pra vocês Pra vocês Dar uma olhada E o que acontece É no caso Exatamente Essa cena Onde temos o Renato Puxando a maquia A maquia cai no mundo humano E ela Tá desamparada E ela encontra Um meio yorf É Uma espécie De ser imortal Um dos poucos Meio yorfes Que existem Que puxou as características Dos yorfes E também encontra Uma caravana aniquilada Por bandidos E encontra um bebê órfão Que no caso Esse menino Que ela tá segurando Na imagem Que ela resolve criar Ela tava sozinha Ela se sente sozinha A própria maquia É órfã Eu não sei porque Isso não é explicado no anime Quem são os pais Onde vieram Ela simplesmente é órfã Ela tem 15 anos E ela é órfã Ponto final Não é explicado E ela começa a criar Esse menino órfão também Que tava sem pais E vai mostrando o decorrer Da vida dela Conforme ela vai criando ele Ela busca ajuda Em alguns adeões Ela começa a costurar Pra ganhar dinheiro Ela vai virar Uma mãe de família mesmo Literalmente a mãe do menino Ele vai crescendo com ela E ela tem que se mudar Porque ela não quer incomodar Mais a família Onde ela tava hospedada Ela quer ser independente Ela vai pra cidade grande Leva ele junto Aí eles vão se relacionando Ele vai envelhecendo E ela não muda Porque ela é imortal Ou quase imortal Aí ele vai entrando em conflito Por quê? Porque ele tem tanto Uma fase adolescente De desejos masculinos Quanto uma fase de conflito Mesmo de, sei lá Ele não vê ela mais como mãe Porque ele sabe Que ela não é mãe dele Que ele é um humano E ela não é humana Então ele tem todo Um afastamento dela Uma crise fodida De não conseguir Se conectar Com esses pequenos detalhes De ela simplesmente Ser imortal E ser uma Yorf E é isso Literalmente esse é o conflito Do menino Que é o Ariel Que é o filho adotivo Da máquina Mas nesse processo De mudar a pacidade Ela descobre O paradeiro da Leilha E descobre outros personagens Que estão meio que Como revolucionários Tentando resgatar As mulheres sequestradas Incluindo um menino Chamado Kryn Que também é um Yorf Que era meio que o par romântico Da Leilha Que é apaixonado por ela E esse Kryn Tem outros personagens Também Yorfes Que vão com ele Buscar Atacar o reino de Mesart Para libertar A Leilha E libertar outros Yorfes Eles fazem estratégias interessantes E conseguem até certo ponto Libertar de fato Um pouco a Leilha Mas a Leilha Escolhe ficar junto ao reino Porque ela sabe Que se ela voltar O reino dos Yorfes Vai ser atacado novamente E ela aceita De maneira resignada Se manter escrava Se manter sendo uma escrava sexual Do príncipe Para criar a nova prole A próxima geração De híbridos De Yorfes e humanos Nisso A Máquia Continua vivendo A vida dela Ela não consegue Ela entra em contato Com a Leilha Mas não consegue resgatar ela E fica ali Vivendo o cotidiano dela Tem um momento no filme Onde o filho dela Literalmente Abandona a Máquia Ele O O Ariel Ele resolve Ter a vida própria dele E Enfim Se desligar dela Se Não mais proteger a mãe Tem uma relação De conflito bizarro Com ela E daí que acontece Ele vai pro exército E o exército De Mezart O exército que sequestrou O Polviorf Ou seja Ele vai fazer parte do exército Entre outros amigos Que ele conhece Do passado Também da infância dele Incluindo um dos meninos Que estava junto Quando ele estava criado Na casa Que a Máquia Meio que morava ali De Enfim Visita De favor Então ele era um dos meninos Que morava lá E esse Um dos meninos cresceu E virou também um soldado E esse soldado Entra em contato Com o Ariel E eles fazem novamente Uma amizade Enfim Tem uma relação Já de histórica Eles tem uma história juntos E de um modo De outro O Ariel vai pro exército Aí O que acontece O Kryn Ele Entra em contato Com o reino Os reinos vizinhos E incentiva os reinos vizinhos A atacar a Meshart Isso é bizarro Porque ele está fazendo isso Simplesmente para resgatar a Leilha Ele está pouco se fodendo Para todo mundo Que vai morrer na guerra O Kryn está bem surtado Na verdade Ele está bem foda-se Para tudo Ele só quer literalmente Resgatar o amor do verdadeiro E daí nisso É engraçado Por quê? Porque ele acaba Sequestrando a Máquia Para vender ela Para os reinos Inimigos Os reinos inimigos De Meshart E Ela é estuprada A Máquia Engravida Só que no anime Não fica claro Mais ou menos Como isso acontece Que o cabelo dela Cresce Muito E ele fala Ó Quando o cabelo De uma Yorff Cresce Quer dizer que ela está grávida Não mostra Se ela tem filho No fim do anime E isso é um defeito do anime Não mostra o que aconteceu Com esse momento Só é jogado na história Que ela estava Aparentemente grávida E foda-se Então não dá para saber O que acontece Futuramente E a história Debanda Mas a arte Perde a guerra A Leilia É resgatada Indiretamente Pela Máquia E acaba o filme Bonitinho Mais ou menos Bonitinho Porque o Ariel É abandonado Ele abandona a mãe E a mãe dele Abandona ele E ele reencontra Ela faz uma família Com uma amiga De infância Alguns personagens Não são mostrados O que acontece Com eles Incluindo esse Grande amigo dele Que era o dono Da casa Onde a Máquia Morou de favor Inicialmente E também Não mostra direito O que acontece Com os Yorfes De maneira mais ampla Sabe que ele reestrutura A sociedade deles A ânsia Toma seu lugar De novo De ser ânsia A Mezarte Que é o reino Cai Para os reinos Que combatiam ele Que invadiram E não sabem E não sabem o que acontece Com o Mezarte Fica em aberto A mensagem do anime É Não se apaixone Por mortais Em geral Essa é a mensagem Do anime Porque eles vão morrer E você é um ser imortal E o dilema é Vai sofrer É simples assim E a resposta é Mais ou menos a seguinte Valeu a pena sofrer Porque foi muito bom amar Foi muito bom ter um filho Foi muito bom cuidar dele Embora a Máquia Tenha abandonado o Ariel Lá com seus 20 e poucos anos E só volta A reencontrar ele No leito de morte E vendo os bisnetos dela Bisnetos no sentido Não de sangue Porque ela não é De fato a mãe do Ariel Mas É mais ou menos Essa ideia E ela encontra lá De novo Um dos Meijorfs Que Quando ela encontrou O Ariel Inicialmente Era o Meijorff Que ela achou também junto Que é uma espécie De ser vagante É um tipo Um bardo Que anda de lá Para cá No mundo humano Ele não mora Junto na vila dos Yorfs Ele é Meijorff Então ele tem um contato Muito maior com os humanos Só que ele aparentemente Também é imortal Já a filha da Leilia E aí Os Yorfs Tem uma coisa importante Eles tem uma taxa De fecundidade muito baixa Então é muito difícil Engravidar um Yorff Eles conseguem engravidar a Leilia Estuprando Lógico Embora seja Uma esposa E tal Mas é estuprando E acontece Ela dá Ela tem vazão Para uma filha Só que essa filha Nasce só com características Humanas Ela não é imortal Ou seja Ela não pode ser O substituto Dos Renatos O substituto Dos seres imortais Ela não consegue ser O status quo Do reino Porque ela é Humana Praticamente Ela não tem Nenhum fenotipo De imortalidade Ou do cabelo Que os Yorfs Tem Então é um fracasso Eles não conseguem Engravidar a Leilia De novo E tal Vou ter tentando Sequestrar novas Yorfs Para substituir a Leilia Mas não deu certo De um modo ou de outro Antes do reino cair E tal E a Leilia Queria ver A filha dela Queria ter um contato Com a prole dela Mas ela acaba Escolhendo a liberdade Escolhendo a si mesmo Escolhendo o egoísmo Escolhendo a sua história Apagando o seu passado Sofrimento Sem apagar Virando as costas Para tudo aquilo Que foi ruim Na vida dela Embora ela sobreviva E volte a viver Como na vilareja Dos Yorfs Como a Máquia Também faz E essa é mais ou menos A história do filme Que eu dei muito spoiler E eu contei o filme inteiro Por que eu fiz isso? Eu acho que eu fiz isso Porque eu vi uns vídeos Aí no YouTube Que contavam o filme inteiro E eu acabei fazendo a mesma coisa Eu deveria ter feito isso? Talvez não Talvez não Mas o filme é muito bonito Vocês viram nas imagens É um filme que vale muito a pena ver Ele tem um fim agridoce Mas é um fim muito bonito É um processo muito bonito É um filme muito redondo Um filme muito redondo Muito bacana Vale bastante a pena De ver A Mario Kada É uma ótima escritora Tem histórias muito boas E é mais ou menos O reino humano Criando um humano E os seus conflitos pessoais Que isso gera Por causa de ela ser imortal E por causa de ela não estar No seu reino De mãe materno O seu reino original Mas é mais ou menos Essa história E realmente é bonito O filme Vale a pena ver E é o que eu vou fazer Eu vou fazer o artigo Agora Porque eu tenho que fazer Esse artigo E esse é o vídeo do domingo Que sai junto com o artigo O artigo vai ser mais conciso Vai ser temático Porque eu não vou falar Tudo o que eu falei aqui No artigo Você tá louco É muita coisa Mas é isso Pessoas É um bom filme Vejam o filme E é isso Até o próximo filme de domingo Do próximo domingo Desculpa por não ter feito Uma reflexão filosófica Sobre a parte da Da transição Sei lá Da imortalidade Para a mortalidade Do significado Das coisas Mas essas coisas Vocês podem fazer Por vocês mesmos E esse aqui Vai ser só uma resenha Mais expansiva Em modo vídeo mesmo Tá bom? Até mais então